Temos aqui representada uma função periódica e o que gostaria que fizéssemos era pensar, em primeiro lugar, qual será a reta do valor médio desta função. A reta do valor médio é uma reta horizontal, sendo que metade da função fica acima dela e a outra metade fica abaixo dela. Em segundo lugar, gostaria que pensássemos sobre a amplitude. Vamos poder responder à questão a que distâncias estão os extremos da função da reta do valor médio. E podemos considerar um qualquer extremo desta função. Podemos tentar determinar a distância de um máximo à reta do valor médio ou de um mínimo a essa mesma reta. A distância terá de ser a mesma, uma vez que a reta do valor médio se encontra precisamente a meio entre o valor dos máximos e dos mínimos. E, por último, gostaria que tentássemos ainda identificar o período desta função. Queremos identificar quanto deve a abscissa variar até que encontremos um ponto onde o gráfico da função se comece a repetir. Sugiro que coloquem o vídeo em pausa e pensem nestas três questões. Vamos, então, começar por tentar identificar a reta do valor médio. Uma forma de pensar nisto é pensar qual o ponto mais alto que a função atinge, que é como quem diz qual é o máximo desta função. Vemos aqui que é 4. Temos vários máximos e pertencem todos à reta y igual a 4. E estes máximos surgem de forma periódica, mas falaremos disso depois, quando estivermos a trabalhar sobre o período da função. E qual é o valor mais baixo que a função atinge? Quero eu dizer, qual é o mínimo da função? Os mínimos da função estão todos sobre a reta y igual a menos 2. Então, qual será a ordenada que se encontra a meio caminho entre o 4 e o menos 2? Bem, podemos tentar perceber a olho ou podemos contar as quadrículas ou podemos ainda fazer a média entre 4 e menos 2. A reta do valor médio vai ser a reta horizontal y igual a 4 mais menos 2 sobre 2. Isto é, literalmente, a média aritmética entre o máximo e o mínimo. A média aritmética entre 4 e menos 2, o que vai ser igual a 1. Portanto, a reta y igual a 1 é a reta do valor médio desta função. Vamos, então, ter aqui a reta do valor médio. E conseguem ver que esta reta está a interceptar o gráfico de tal forma que metade do gráfico fica acima da reta e metade fica abaixo da mesma. Temos, então, aqui a reta, a reta do valor, valor médio, médio. Reta do valor médio. Agora, vamos falar da amplitude. A amplitude é a distância máxima entre as ordenadas da função e a reta do valor médio. A distância é essa que pode ser medida até um máximo ou até um mínimo. Como a reta do valor médio está, precisamente, a meio entre estes dois valores, a distância vai ser a mesma, quer seja medida para cima ou para baixo da reta do valor médio. Uma forma de o vermos é, se pensarmos neste máximo aqui, a que distância é que ele se encontra da reta do valor médio? A que distância está este ponto da reta do valor médio? Bom, para irmos de 1 até 4, temos de nos afastar de 3 unidades da reta do valor médio. Ou, de outra forma, o máximo encontra-se em y igual a 4, menos y igual a 1 é 3. Vemos que a ordenada pode afastar-se, no máximo, de 3 unidades para cima da reta do valor médio. Da mesma forma, também podíamos ver que a distância máxima atingida pelas ordenadas da função em relação à reta do valor médio, medida para baixo desta, isto é, medida até um mínimo, é de 3 unidades. Da reta do valor médio ao mínimo, vão 3 unidades de distância. 1 menos 3 é menos 2. Portanto, a amplitude desta função é igual a 3. As ordenadas da função afastam-se da reta do valor médio, no máximo, 3 unidades, seja para cima ou para baixo dessa mesma reta. Por último, vamos pensar sobre o período da função. Quando tentam identificar o período de uma função, uma estratégia que podem usar é escolherem um ponto no gráfico que tenha alguma particularidade que vos seja útil. Por exemplo, escolhi este porque conseguimos identificar as suas coordenadas com facilidade. Quando a abscissa é menos 2, a ordenada é 1. Temos coordenadas com valores inteiros, o que é simpático para trabalharmos. E agora vamos continuar a seguir a curva deste gráfico até encontrarmos o mesmo valor de ordenada. Mas isso não basta. Para além de ter de ser o mesmo valor de ordenada, a função tem de ter o mesmo declive nesse ponto. Por exemplo, partindo do ponto escolhido, começamos a subir até encontrar o máximo e depois começamos a descer e... Olha, encontramos outro ponto de ordenada 1. Será que já encontramos o período da função? Não. Este não é o caso, porque aqui, no ponto de onde partimos, à medida que as abscissas aumentam, as ordenadas também aumentam. A função é crescente nesta parte do gráfico. Mas aqui, neste segundo ponto, as ordenadas estão a diminuir. A função é decrescente nesta parte da função. O nosso declive é positivo aqui e é negativo aqui. Portanto, ainda não encontramos um ponto onde a função se começa a repetir. Temos, então, de continuar a avançar até encontrarmos outro ponto que tenha ordenada 1. Tal como aqui, queremos outro ponto que esteja sobre a reta do valor médio, mas o declive seja também positivo. Portanto, vamos continuar a avançar no gráfico, vamos continuar a descer até este mínimo e depois começamos novamente a subir. Vamos subindo até que encontramos este ponto aqui. E aqui a função já é crescente, começando a repetir o que tinha feito a partir do primeiro ponto que marcámos. Agora sim, já conseguimos identificar o período da função. Identificámos o troço mais pequeno do gráfico que podemos traçar antes deste começar a repetir. E é a variação em x que lhe corresponde que vai ser o período da função. Se as abscissas vão de menos 2 a 0, o período da função é 2. O período da função é igual a 2. E não precisávamos de ter usado necessariamente este troço do gráfico. Por exemplo, podíamos também ter começado aqui, neste ponto que se encontra sobre a reta do valor médio. Começando nesse ponto, vamos subir até ao máximo e descer. Encontramos um ponto com a mesma ordenada, mas agora a função está a decrescer, por isso temos de continuar a avançar. Atingimos o mínimo e começamos a subir. E aí voltamos a encontrar outro ponto com a mesma ordenada. Temos novamente y igual a 1, mas agora o declive já é positivo. E reparem que a variação de x para este novo troço de gráfico que destacamos volta a ser 2. E confirmamos o período da função.